Deram aí a vida na rodovia MG 050 neste final de semana também, próximo a Passos, não é mesmo? É verdade, foi ele na altura do quilômetro 364 em Passos, aconteceu a dinâmica do ocidente, Roseli foi uma ultrapassagem, o veículo Gol estava fazendo uma ultrapassagem, saiu então na outra direção e assim colidiu com o veículo Fiat Uno. Foi uma colisão frontal e os dois motoristas do Gol, um de 22 e um de 23 anos, faleceram no local, infelizmente. O Uno era conduzido por um homem de 26 anos e havia mais três pessoas, eles foram socorridos, mas estão em estado grave, Roseli e os outros do Gol infelizmente perderam a vida nesse acidente aí. Muito triste, jovens, às vezes por uma imprudência, se esperassem um pouco mais, não fizessem a ultrapassagem, né, no local que não deve, infelizmente pagaram aí com suas vidas. A gente solidariza muito aí com as famílias, né, e pede aí, faz um alerta para que os jovens, todos, não só os jovens, mas todos os condutores que estejam passando pela MG 050, pelas rodovias, que tenham mais atenção, mais cuidado, porque a vida vale muito. Principalmente nesse período de chuvas, né, Roseli? Principalmente nesse período de chuvas, que quando dá uma... Acompanagem. Isso mesmo. Tá certo, João Vitor, eu quero te agradecer muito.